Ouvir um grito de aromba A desmuda era forte, barcos perderam a sorte E a pista não cabia Pipoca não tem preguiça, só fazia uma justiça Do som que já batia O dia que adeça, o som que tira a preguiça A pista fica foi, levo, foi, levo Baila, baila, baila Dança, dança, dança Curti, curti, curti Baila, baila Dança, dança, dança Curti, curti, curti Pico que não tem preguiça Só faziam a justiça Do som que já batia O DJ é minha missa O som que terá preguiça A vista fica fule e mel Fule e mel Dança, vai lá Dança, corte Dança, pará Dança, vai lá Dança, corte Dança, pará Dança, pará Dança, pará A CIDADE NO BRASIL E a pista nunca havia Baila, 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 dança, 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 curte, curte, curte Baila, 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 dança, 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 curte, curte, curte Baila, 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 dança, 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 curte, curte, curte Baila, baila, dança, 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 Dá-se bailar, dá-se por ti